Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente no Rainbow Six Siege, e hoje aqui com o Assassin. E aí, mano? E aí, mano? E aí, galera? Tudo beleza? Aqui é o Assassin. Vão que vamo, rapaz. Vamo lá, tenta... tentar... tentar ganhar, né? Hoje, né? Tá difícil, né? Vamo meter um jet shot lá. Vamo ver. É isso aí. Bora lá. Opa. Beleza. Deu boa, hein? Deu, deu, deu. Vamo lá. Vamo lá, então. Fase de preparação. É, rapaz. Eu tô trancando aqui as coisas. Você é o Castle agora, né? Você é o Castle agora. Boa, aí sim. As paredes e tal, pode deixar comigo. As portas. Ih, já localizaram, velho. Ih, rapaz. Tá. Aqui vai ser uma boa trancar. Hum, eu tô com um C4 agora. Ah, boa. Pode vir aqui comigo. C4 é da hora. Quem tem colete? Não. Não tem colete? Putz. Não. Ah, deve ser. Vem aqui, ó. Ah, pode fechar aí. Fechar aqui, né? Só pra... O drone inimigo localizou o container biológico. Ó, passe de ação. Chega aqui. Ah. Vou trancar aqui também. Eita. Os caras que se virem ali, tá ligado? Aham. Eu consigo fechar isso aqui? Consigo. Vai ser uma boa blindar essa paredinha daqui. Ah, eu também consigo. Fui avistado? Deve ter um drone por aqui. É, deve ter um drone por aqui. Mas eu acho. A parede foi reforçada! Eu acho que depois eu pego ele. Aham. Ah, beleza. Achei. Achou? Já era, já era. Boa, boa. Bom, a parede foi blindada por completo. Essas janelas aqui quebram? Essas não. Essas não. Não? Boa. Agora é só se preocupar ali com aquele... Com os vãozinhos da porta. Ó, já teve um morrendo, então os caras estão por aqui. Ó, tem um cara ali caído. Ixi. É. Eu vou acessar as câmeras. O que é que eu olhei nas coisas? Tá, tá. Pode crer. Eita. Ó, tem aqui. Quem aí? Tem aqui. Na portinha ali, ó. Aonde? Ih, rapaz. É... Aí mesmo. Né? É. Tava exposto ali, nem vi. Oita, granada. O que que é? O cara que tava de jagger ali salvou. Opa, hatchet. Boa. Que cagada. Eu vou lá. Ai, ó. Tem um ali, hein. Na mesma janela. Gachadinho. Nossa. Levei na cabeça. Nossa, velho. Tem um cara naquela janela agachado. Então cuidado. Deixa eu te ver aqui. Tô te acompanhando. Vamos lá. Tá, beleza. Fui avistado? Calma, espera um pouquinho aí. Ah, tem um aqui, ó. Tem um pouquinho aí na esquerda. Isso. Ah, não. Calma, calma. Calma. Entra pegar de novo. Ah, não. Agora já era. Ative. Eita, nós. Corre. Cadê, velho? Cadê? Será que vai vir daqui? Fica aí na tua direita. Fica olhando. Tem um inimigo só. Caramba, velho. Ah, já era. Aê. E o outro tava naquela janelinha onde eu morri. Pode que... Ah. A gente veio um por trás e pegou ele. O insanoso. Boa, time. Ah. Boa, hein. Começamos bem já, cara. Começamos bem. Começamos bem. Vamos nessa. Vamos nessa. Aí. Vamos lá. Vamos lá, time. Nossa, eu já comecei indo pro caminho errado. Ih, rapaz. Pra onde que eu vou aqui? Procura uma portinha. Cadê você? Olha o meu nome. Vem aqui. Aê. Acho que agora tô indo no rumo. Aê. Pode vir aqui. Ah, maravilha. Mano, uma coisa que eu odeio é quando o ping tá baixo. Ah. E o servidor também não ajuda e tu vai voltando, tá ligado? Nossa. Tu dá três passos e tu volta um. Aham. É triste mesmo. Ah, merda. Eles vão lá. Ah, é. Não vai dar tempo, será? Fixi. Já era. Não achamos não, hein. E agora, time? Agora vai ser... Mais difícil, né? Mas não é impossível. Isso aí, rapaz. Vamos lá. Vem, vem pra lá, né? Vamos ver se tem gente aqui. Não dá pra ver nada. Vamos, rapaz. Vamos que eu vou junto, hein. Tá. Parece que não tem ninguém. Vamos lá. Tô subindo. Ó, porão, hein. Então não dá de baixo. Hum. Você tá atrás de mim? Não, não. Tô longe. Ah, tá. Tô ali na... Ah, câmera aqui, ó. Já era. Você tá indo pro porão? Uhum. Cara, eles estavam aqui no andar de baixo. Deixa eu ver se tem como mirar ali. É, não tem. Vou ficar fazendo barulho. Se os caras estivessem embaixo e eu me... Me atralhar aqui. Tá, ó. Tô vindo aqui no porão, hein. Ah, eles estão no cofre. O cofre é chato. Tô vendo. Carga de demolição ativa. Ó, o cara colocou uma carga de demolição. Boa. E aí, você vai descer. Ai, caramba, tá aqui. Boa, boa, boa. Posso me matar? Não, não. Dei assistência. Assistência não. Protegiu o maluco aqui, né. Ó, tô de olho ali, hein. Calma, calma, calma. Boa. Você tá aqui? Ah, você tá aqui perto também, né. Ah, morri, veio. Ah, tinha grade atrás. Ai, caraca, velho. Vamos cuidar daí, deixa eu te ver, cara. Me mataram já. Te mataram? Nossa. Não sei como que ele me matou, deixa eu ver. É que essa partezinha é complicada, é que tinha grade bem atrás de mim. Eu tava tentando pegar uma visibilidade melhor do cara da minha frente, mas tinha outro atrás. Aham. Eu morri pra um C4, agora que eu vi. Nossa. Ih, já era. Só tem um. Um contra quatro. Um contra quatro. Mata esse, só pra dar assistência, moço. Só pra contar o pontinho de assistência. Será que vai? Acho que esse ele ainda consegue. Eu não sei, ele tava muito miado. E o C4? É. Nossa, ele conseguiu desviar bem da C4. Ah, ele tá de... Quebra logo. Ele tá de... Nossa senhora. E sim, hein. Que foi isso? Ah. Foi uma boa jogada. Pelo menos foi bonito aqui pra aparecer no vídeo. Foi, foi. Nossa. Que 4 contra 1 realmente não tinha como não. É. O C4 que me matou naquela hora daí... Não dá, né? É. Proteja a sala. Bom, tem um... Tem um hook, né? Então vai ter colete. Boa. É, boa. Blindagem. As portas principais deixa que eu fecho que eu vou conseguir blindar elas. Vai blindando as paredes. Blinda aquelas paredes dali, o Paulo. Essas aqui? Não, ali atrás. Do outro lado. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, não é essa, não. Ih, rapaz. Ah, pode ser essa. Mas essa aqui não... Os lugares principais aqui eu já blindei. Deixa eu ver. Era aqui, Alan. Desse lado daqui, ó. Tô meio perdido. Ah, tá, tá. Eu tenho mais uma, então acho que vai dar. É, blindo ali na esquerda. Eu tenho mais uma também. Pô, não localizaram. Boa. Isso aí, eles não acharam. Vamos lá. É, aqui a gente pode ficar atrás dessa... Pô, era bom alguém blindar isso daqui, né? Mas tudo bem. É, então. Tá. Aqui eles não quebram, né? Será que tem como quebrar? Não, esse aqui não tem como. Tá certo. Bem, vou ficar aqui então, né? Ó, toma cuidado com o chãozinho, hein, Alan. Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui o escudo. Ah, boa. Aí tu fica, cara, tipo, deitado. Fica olhando só pelos cantinhos do escudo. Aham. Beleza. Vamos lá. Tu tá ligado como é que mira inclinado? Sim, sim. Aham. Tá. Ok, ué. Pra mirar inclinado. Aí tu fica só inclinadinho ali que tu não mostra muito da tua... Não mostra muito pro cara. Cara, eu não peguei o colete. Fiquei preocupado aqui em fechar as coisas. Ó, tá todo mundo vindo aqui pela... Por esse lado. Pelo outro lado, né? Pela esquerda aqui. Sim, sim. Eu tô de olho aqui, velho. Fica de olho aí. Aquela paradinha que tá ali embaixo é o bloqueador de sinal do drone, né? Isso. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar deitadinho aqui e eu vou tentar dar uma olhada nas câmeras. Uhum. Eu não... Acho que não tem como não. Os caras explodiram tudo quanto é câmera. Bem, agora é ficar esperto então, né? Eles acharam um container biológico. O que acharam? Acharam, mano. Ah, eles estão com carrinho. Eles jogaram um carrinho aqui. Eu tô vendo o pé deles, mas o amiguinho tá na frente, né? Aí é tenso. Eles jogaram um granado ali pra abrir a porta. Ih, não foi. Sai daí, mano. Sai daí. Eu tô com a cabeça de um. Ah, o amigo tá na frente. Vixi. Matei. Boa. Corre. Que tem fogo amigo aqui, né? Você pode matar os outros. Sim, sim. Opa, opa, opa. Perigo, hein? Ó, tá todo mundo naquela porta, mano. Tá todo mundo nessa porta daqui. Ah, é? Então eu vou aí desse lado também. Peraí que... Ai, caramba. Nossa, horrível. Não, ah, caramba. Não, onde que me mataram, velho? Ah, pela parede. É. Putz, que vacilo, hein? Legal, vamos lá. Mano, tá dois contra quatro. Nossa. Ah, o cara que... Nossa, o cara que eu tava atirando tinha escudo. Por isso que eu não consegui matar. Ah, é, ó. Ah, não dá, não dá. Já era. Já era. Nossa. É esse flash aí que é o escudo? É esse flash que é o blitz. Porra. Nossa. Ainda fez um teabag ali pra finalizar. É. 2x1 de novo, caramba. Vamos lá, né? Isso aí. Cara, eu vou de blitz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, eu vou subir. É, eu acho que eles estão ali em cima mesmo. Aí na tua esquerda. Aê, detectei. É ali. Boa. Ah, mas tá bloqueado. Tenta chegar no container, mano. Que aí... Opa. Tem o interceptador, acho que se não. Boa, boa. Eu achei, eu dei a volta. Boa. É bom porque aí fica marcado pra gente quando acabar essa... Aham. Essa sentadinha de cara. Boa. Boa. Vamos lá. Se tivesse alguém de AK, dá pra ficar ali, ó. Onde eu vou atirar. Só mirando os caras. Aham. Ali no teto. Eu vou vir aqui pela portinha da frente mesmo, porque eu sou vida louca, né, rapaz? Legal, calma. Deixa eu ver. Eu ainda estou pensando. Eu vou vir pela frente também, velho. Eu já abri uma portinha aqui. Boa. Tem que ficar mirando ali na esquerda. Dá uma corridinha. Tá. Fica de olho agora, hein. Opa. Rolando esse cheiro aqui, hein. É nessa paredinha aí, hein. Ah, pode crer. Ó, lançaram fumaça. Cara, eu podia tentar explodir isso aqui, mas eu não sei se tem gente mirando no pé. É, então. Ó, se tiver, eu morro e tu já sabe, tá ligado? Aham. Vamos lá, ó. Vou explodir. Vou afastar um pouquinho. Deita, deita, deita. Boa. Filho da mãe, velho. Ó, vou explodir, hein. Vai, vai. Que eu vou jogar granada em seguida já, ó. Foi. Granada de fumaça lá dentro. Ih, rapaz. Eu achei que era atordoante a fumaça. Calma. Boa, boa, boa. Ali, ali, ali. Achei. Calma. Ah, velho. Ele me acertou antes. Que vacilo, velho. Eu não matei o cara. Meu Deus. Nossa, o cara foi muito rápido. Eu peguei o cara de fumaça e não matei ele, mano. Como é que ele te mandou? Nossa, mano. Ele atirou por trás da caixinha, velho. O cara é insano, hein. Nossa. Os caras estão insano mesmo, rapaz. Bem na hora que eu baixei a guarda. É, um contra cinco. Já era, time. A gente começou bem. Mas você afobou um pouquinho aqui, rapaz. É, tá difícil, hein. Deu ruim. Deu ruim, é. É, um sozinho não vai conseguir se virar, não. Tá tudo lá em cima. É, vamos acompanhar a trajetória da morte dele. Quase que ele leva já. É. Olha lá. Ih, matou um. É, um contra quatro. Ih, rapaz. Olha lá. Ah, já era. Quase. Nossa. Ele matou dois seguidos. Que isso, cara. Matou dois. Quase três. Mandou bem. Nossa, o azar dele é que tinha acabado a munição. Aham. Porque o cara foi meio ruim de mira ali. É. Caramba. É, derrotados. Que triste. Faz parte, faz parte. Três contra um. Três a um de novo. É. Pô, não matei ninguém, velho. Se matou dois ainda. É. Bom, galera. Mas então é isso aí. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe um like e um favorito. O canal do Assassin vai estar aí na descrição para vocês conhecerem. Se vocês não conhecem ainda. É isso aí. Valeu, mano. Se despede aí. Isso aí, mano. Isso aí, cara. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado aqui, Alan. E, cara, com o passar aí das jogatinas, a gente vai aprendendo a se comunicar direito aí. É, então desbloqueando novas classes também, né? Que ajuda. Com certeza. Mas então é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí